Olá, crianças! Olá, famílias! Como vai? Tudo bem com vocês? Espero que bem! Eu sou a professora Milena, do C.A.U.G.U.G.U.S., Instituto Ejos Solidários. E estamos aqui, crianças, para mais uma audiência com vocês. E a nossa audiência de hoje será três musiquinhas muito legais, interessantes e divertidas. Sabe do que ela vai falar? De travar a língua! Isso mesmo! Será que vocês vão conseguir cantar essa música com a Pro? Ah, eu não sei não, hein? É meio difícil essa música de travar a língua. Mas nós todos vamos tentar, tá ok? Eu também vou tentar. Não garanto para vocês, porque a música é meio enrolada. Ela trava a língua mesmo, certo? Vocês estão preparados? Então, arrasta a cadeira e arrasta o sofá, porque as nossas músicas já vão começar! Só não é, crianças! Todo mundo comigo! Mota aqui o seu prédio! Vamos cantar, hein? Trava, destrava, põe a trava, tira a trava, tira a trava, de trava na língua, agora eu vou cantar. Trava, destrava, põe a trava, tira a trava, de trava na língua, agora eu vou brincar. O rato voeu a roupa, 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 o rato voeu a roupa do rei de Roma. Sabia, 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 sabia que sabia, sabia que sabia Bela é o primeiro, ela, a Belinha, o Belinha, se não for chamar de Bela, que chame de Belinha Bela, a Belinha, a Belinha, se não for chamar de Bela, que chame de Belinha Pra gostar, põe a prava, tira a trava, de trampa na língua, agora eu vou brincar Torre o gato, torre o gato, torre o gato, torre o gato e torre o gato Um pouquinho, um rápido, 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 rápido Vamos lá, criança, vamos lá Trava de sala, põe a trava, tira a trava, de trampa na língua, agora eu vou brincar A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada O doce perguntou ao doce, qual é o doce mais doce? O doce respondeu que o doce mais doce é o doce de batata doce O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce. O doce escreveu do doce. O doce é o doce, mas é o doce e batata ou doce? Pode escravar, apanhar, trava, tiratá. De trava, a língua agora eu vou brincar. Trava, escravar, apanhar, trava, tiratá. De trava, a língua agora eu vou brincar. Vamos lá para crianças, não? É outra música, hein? Crianças de trava, a língua. Vamos lá, tá lindo. 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 Vamos lá, tá lindo.